Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A receita de hoje está deliciosa. Eu vou ensinar vocês a fazerem um brigadeiro de paçoca, delicioso, sem muita culpa, gente. Então, vamos para os ingredientes. Bom, para esse brigadeiro maravilhoso, vamos precisar de um quarto de xícara de água quente, uma xícara de leite em pó ou leite de coco, uma colher de adoçante, no caso eu estou sem, então eu estou usando açúcar demerada, tá? E três paçoquinhas, gente, vocês escolhem a zero açúcar, tá certo? Vou usar essa daqui também só para enfeitar por cima. Então, a receita é simples assim. Agora, nós vamos só bater tudo no liquidificador. Bom, pessoal, olha só a qualidade desse brigadeiro, gente. Vocês não têm noção de como ele é delicioso, como ele está cheiroso. Lembrando vocês que agora você pode enrolar ou comer assim de colher, ou até mesmo estar fazendo como recheio de bolo, gente. Agora eu estou fazendo um bolo, um bolo low carb de paçoca. Vocês fiquem de olho também e eu vou rechear com esse brigadeiro, tá, gente? Então, agora eu vou só enfeitar por cima para dar o ar da graça com a paçoca. Gente, pode fazer que vocês vão amar, tá? Pode colocar em várias sobremesas, pode comer assim. Não é tão engordativo como eu falei. E como vocês viram, gente, é uma sobremesa. Um docinho para acalmar as vermes, né, gente? Então, pode fazer, bateu aquela vontade de comer um doce, gente. Pode fazer esse brigadeiro de paçoca sem culpa e rápido. E fácil e também econômico, né? Como vocês viram, são poucos ingredientes. Só lembrando vocês, gente, esse daqui eu fiz duas medidas. Por quê? Porque eu errei a quantidade de água, tá? Um quarto é menos que a metade. Eu acabei colocando... Confundi um pouquinho. Acabei colocando bem mais que a metade. Então, eu aproveitei e coloquei mais uma xícara de leite em pó. E acrescentei mais uma paçoquinha. Então, eu fiz duas medidas, tá? Como eu vou fazer para pôr no bolo. Então, para mim ficou ótimo. Mas lembrando que um quarto de água quente é menos que a metade, tá bom? Gente, é isso. Pode fazer que vocês vão gostar. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês puderem... Só lembrando, já dá aquele like bem caprichado. E se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo e apertar o sininho. Que aí todos os dias eu estou postando vídeos. E aí o YouTube avisa vocês, tá? Bastante receita bacana. Receitas low carb. Receitas fitness, gente. Dicas de saúde, beleza, bem-estar. Tem bastante novidade por aí. Agora eu estou com um novo canal. Convido vocês a se inscrever também. É um canal voltado somente para probióticos. Tudo que vocês precisam saber sobre probióticos. Chama Kefir Mania Oficial aqui no YouTube. Eu também estou com um novo Instagram. Voltado somente para probióticos. Para tirar dúvidas, tá? E trazer bastante dicas bacanas também para vocês. Que chama também Kefir Mania Oficial. Kefir Underline Mania Underline Oficial. E o meu Instagram pessoal é Ivanise Dionísio. E eu conto com todos vocês lá. São muito bem-vindos. Tá certo? E só lembrando, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo mesmo. Se vocês puderem, compartilhem com seus amigos e familiares. Dá essa força, dá essa ajuda. Para ajudar o meu canal a crescer também. Combinado? Pessoal, então por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar. E que ele alcance a cada família com a tua paz. Que é a verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!